Gente, porque amanhã é quinta-feira, é feriado, Corpus Christi, igrejas do ABC Paulista estarão com uma campanha de arrecadação, alimentos, roupas, cobertores, fraldas para as famílias carentes dessas sete cidades da região. Seja bem-vindo, Padre Ian, tudo bem por aí? Boa tarde, Thalita, boa tarde aos nossos telespectadores. Graças a Deus, tudo bem, estamos aqui já na preparação de amanhã. Conta pra gente os detalhes, então. Geralmente, no Corpus Christi acontece aquela ação do tapete, da montagem do tapete, e dessa vez é um tapete solidário que está sendo chamado, porque vocês estão pedindo, então, essas doações nas igrejas. Conta pra gente. Exatamente, Thalita. É assim, todo ano a igreja celebra essa festa de Corpus Christi, que na fé cristã enxerga na doação de Jesus Cristo aos seus discípulos, mas na realidade a toda a humanidade, várias dimensões, a dimensão da comunhão, a dimensão da solidariedade, da partilha, e celebrando mais uma vez este ano, diante desse cenário, e sendo proibidas, ou, aliás, não que seja proibido, mas não sendo conveniente fazermos nossas tradicionais procissões, então, embora algumas comunidades eventualmente poderiam fazer o tradicional tapete dentro da igreja, mas nós pensamos em fazer dessa festa um momento também de demonstrar solidariedade com aqueles que mais necessitam. Então, um tapete solidário é um grande mutirão de arrecadação de alimentos, de agasalho, de fralda, de outros itens que eventualmente utilizemos para as doações, para socorrer justamente aquelas pessoas que a igreja já vem ajudando durante todo esse tempo da pandemia. É um momento que perde essa solidariedade, inclusive, por conta do que passamos aqui no país, né? Um alto incídio de desemprego, a própria pandemia que tem piorado a vida de muita gente, então é um momento que perde essa caridade, então é importante que as pessoas contribuam. Sim, nossas comunidades estão presentes de uma forma bastante capilar na região do Grande ABC. Então, se nós pensarmos na distribuição da igreja católica, nós temos 106 paróquias e 279 comunidades espalhadas pelas sete cidades do ABC. Isso faz com que a gente sinta de maneira bastante forte, bastante presente, aquilo que assistimos em todo o nosso país, especialmente aqui no ABC. O desemprego, a vulnerabilidade social, aquelas pessoas que já estavam numa situação desfavorecida, estão em situações ainda mais dramáticas. Então, tem sido um momento de grande desafio, até para nós encontrarmos formas de realizar esse trabalho caritativo. Eu aproveito e ensejo só para dizer brevemente o que a igreja vem fazendo nesses últimos tempos. Nós olhamos três grupos, principalmente, fora os outros trabalhos que a igreja realiza. O primeiro grupo é nossos irmãos e irmãs de rua. Então, fizemos uma ação em conjunto com outros organismos da igreja católica, não somente de levar o alimento, eventuais itens que essas pessoas precisem, também colaborando com o poder público naquilo que vem sendo solicitado, mas nós acolhemos, em casos de recuperação, mais de 250 pessoas aqui do ABC Paulista. Algumas das quais passaram um período de tratamento, de internação, já estão de volta em suas casas e convivendo novamente em suas famílias. Depois nós assistimos... Eu não tenho tempo, meu tempo está estourado. A gente teve esse probleminha de conexão e a gente não teve muito tempo para conversar, mas quero agradecer demais a sua participação. Que bom que a gente conseguiu dar esse recado para as pessoas de alguma forma. Eu vou deixar o site aqui, pode colocar na tela para a gente? Para quem quiser entrar e ver qual o local mais próximo da sua cidade, da sua região, para fazer essa doação. Então é só anotar esse site aqui, depois fica lá no youtube.com.br, rede TVT. Se você mora aqui na região do ABC Paulista, próximo, entra no site e encontra onde você pode fazer essa doação amanhã, tá bom? Padrinho, muito obrigada, parabéns pela iniciativa e até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada. Obrigada você, Thalinha.